Hoje, voltamos a um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, que é essa de Queiroz. Eu sempre, quando penso em essa de Queiroz, eu imagino que ele está... Imagina não, é uma verdade. Ele está para a literatura portuguesa, como Machado de Assis está para a literatura brasileira. São dois nomes clássicos das duas literaturas. Claro que não é só essa de Queiroz. A gente não pode esquecer de Camões, de Camilo Castelo Branco ou até de Fernando Pessoa, que eu gosto muitíssimo. Mas como essa foi contemporâneo do Machado de Assis, eu sempre faço essa relação. E por que, quando eu fiz o meu mestrado, eu vi que havia uma grande admiração de um para com o outro. Então, eu sempre relaciono os dois na minha cabeça. Eu já contei em outro vídeo que essa de Queiroz nasceu na cidade de Póvoa do Varzim, em Portugal, em 1845. E é uma situação interessante, porque ele era filho ilegítimo dos próprios pais, porque naquela época ele nasceu fora do casamento e naquela época era considerado filho ilegítimo. E só aos 10 anos é que ele vai saber, então, a verdade sobre seus pais. Esse fato vai marcar não apenas a vida do escritor, mas também a sua obra. Seus romances vão ser sempre muito minuciosos na criação do quadro familiar. Além de fazer uma crítica, às vezes até ácida, à família burguesa daquela época. E o livro de hoje, A Ilustre Casa de Ramírez, nosso romance de hoje, não é uma exceção. Você vai ver que também faz bastante crítica a essa família tradicional. Como o romance cai em diversos vestibulares ou provas, eu vou resumir, analisar, contextualizar e marcar os principais pontos com você. Por isso, é importante que você fique até o final do vídeo. Não adianta assistir só um pedaço, você tem que ter a ideia completa. E se você não for fazer prova nenhuma, já passou por essa fase, o vídeo é para você conhecer melhor essa obra tão importante de Eça de Queiroz. A obra de Eça de Queiroz já está em domínio público, você pode baixar o texto da internet. Só preste atenção, porque se a sua edição, eu comprei um sebo, é de Antes de Eu Nascer, é uma edição que traz as obras completas do Eça de Queiroz, mas ela é em português de Portugal e ela é o português mais antigo. Então, se você for baixar, se você for comprar uma edição, prefira uma edição em português do Brasil, porque a leitura vai ficar mais fácil para você. Ah, Miri, eu só achei no sebo uma edição que é igual a sua, portuguesa. Não tem problema, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Tem alguns termos que são diferentes do português do Brasil para o português de Portugal, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, você vai ler tranquilamente, tá? É só para facilitar a tua vida. Então, vamos lá, deixe o seu like, comente, vamos falar de A Ilustre Casa de Ramírez, que foi publicada em 1900, no mesmo ano da morte do escritor. O Eça já tinha finalizado a escrita, mas ele ainda não tinha terminado a revisão. A obra foi revisada, então, por um amigo e foi publicada nesse mesmo ano da sua morte, tá? O contexto daquele momento não era bom, pois Portugal estava vivendo uma grande instabilidade econômica e política. Nessa época, Portugal ainda era uma monarquia. Vamos lembrar que a monarquia em Portugal só termina em 1910, então, dez anos depois do lançamento do livro, quando é, então, implantada a república. Mas, em 1900, na época de lançamento do romance, existia, então, uma monarquia bastante enfraquecida e dois partidos políticos, o Partido Regenerador e o Partido Progressista, um a favor e o outro contra ali a monarquia, né? É um pouco misturada, não vou entrar nisso, mas é basicamente isso. E quando você lê esse romance, você vai ver que, em várias passagens, há alusões aos regeneradores. Então, eram aqueles que faziam parte do Partido Regenerador, para você saber. Então, esses dois grupos, os regeneradores e tal, eles meio que não se suportavam, né? E é o que a gente chama hoje de polarização política. Então, Portugal estava dividido. Vamos ao resumo. A história é sobre Gonçalo Mendes Ramírez e, lógico, a sua família, né? O Gonçalo, ele era um fidalgo. E aqui eu abro um parênteses que eu acho interessante, porque a palavra fidalgo, né? Ela quer dizer, na sua formação, filho de algo. Então, o título de fidalgo era concedido pelo rei a alguém de uma família que tinha algo. Esse algo era o quê? Que tinha posses, né? Ou seja, não existia fidalgo pobre. E esse título ia sendo passado dentro de uma família pela hereditariedade. Então, não precisava ter prestado nenhum serviço ao rei, o herdeiro recebia. Foi um título que existiu em Portugal, em Espanha e também menos, mas também aqui no Brasil, trazido por essa tradição portuguesa. O Gonçalo Ramírez era conhecido como o fidalgo da torre, devido a uma grande torre que existia em sua propriedade. Era uma propriedade rural, não era urbana, era uma propriedade rural, em uma velha aldeia chamada de Santa Irineia, na Vila Clara, região norte ali de Portugal. O narrador, ele nos conta que Gonçalo era o mais genuíno e antigo fidalgo de Portugal. Então, dentro dos fidalgos, ele ainda era o mais antigo e o mais genuíno. Começa o livro com o Gonçalo escrevendo uma novela histórica chamada A Torre de Ramírez. Claro, ele está se referindo à torre da propriedade. Essa novela, ela pretende reconstituir a história de sua família, que é muito antiga. Muitas vezes, o Gonçalo vai afirmar que a sua família tinha mais de mil anos, ou ele, ou outro personagem, ou um narrador, e que era mais antiga que o próprio Portugal. Uma curiosidade é que o autor diz que Gonçalo Ramírez havia participado de um grupo de intelectuais que se reuniam em Lisboa para discutir de tudo. Eles discutiam arte, cultura, política, eles se pronunciavam. E esse grupo era formado por estudantes ou por ex-estudantes de Coimbra. E esse grupo, realmente, ele existiu e o Eça de Queiroz fez parte dele. Então, ele traz esse grupo e coloca como se o Gonçalo Ramírez tivesse participado. Gonçalo, enquanto era estudante, ele frequentou o Partido dos Regeneradores. Por quê? Porque ele considerava mais conservador, mais elegante e também era a favor do fortalecimento da coroa. Então, ele era um monarquista. E ele era a favor também de uma forte expansão colonial. Lembrem-se, Portugal tinha muitas colônias. Então, o Brasil foi colônia de Portugal há muitos anos. E na África, né? Tem muitas. Tinha muitas. Naquele momento, do início do romance, o Gonçalo havia voltado de Coimbra, onde ele fora um estudante medíocre, ele tinha se formado em Direito com uma nota ali bem na média, né? E ele estava sem saber direito o que ele ia fazer da vida. Apesar de ter o título de Fidalgo da Torre e de ter a propriedade, a sua renda, ela estava bem diminuta, bem pequena. E ele precisava, de alguma maneira, ganhar dinheiro. Por isso, quando o seu amigo Castanheira, que tinha estudado com ele, o incentivou a escrever a história da sua família para ser publicada numa revista nova que o Castanheira iria lançar. Essa revista iria chamar Anais de Literatura e de História. O Gonçalo, quando o Castanheira falou isso, ele achou que seria uma boa ideia. Mesmo que ele não fosse ganhar um tostão, o Castanheira já tinha avisado que não ia pagar. E por que ele achou uma boa ideia? Porque essa história o tornaria conhecido, tornaria conhecida a linhagem de onde ele vinha, essa fidalguia, essa família histórica, né? E ele poderia, então, concorrer a um cargo público, né? Essa revista, e ela tem a ver com o contexto da época, ela vai querer ressurgir o orgulho português. Então, veja a ligação que ele faz. E a história que o Gonçalo está escrevendo é sobre um antepassado chamado Truquecindo Romírez. Guardem este nome. Para escrever a novela, o Gonçalo vai se valer de um grande poema que um tio seu havia feito muitos anos antes, falando da família Ramírez. Ele até se pergunta se seria um plágio, mas ele sempre se desculpa. Ele resolve que, se não for ele, como o Ramírez, quem mais tinha o direito de se utilizar de tal poema? Então, ele vai usar o poema e vai ficar bem quietinho. Em nenhum momento ele vai dizer que ele usou o poema. Triste, né? Mas a gente vê isso acontecer muito hoje em dia. Então, enquanto os ancestrais de Gonçalo eram guerreiros, corajosos, homens que pegavam em armas para defender o rei ou suas próprias terras, tanto o pai de Gonçalo, que havia falecido recentemente, como o próprio Gonçalo não eram assim guerreiros. Eles estavam mais para intelectuais. O pai de Gonçalo havia sido, inclusive, governador de Oliveira, que era uma cidade próxima à propriedade ali da família. Então, essa tradição de guerreiros já tinha acabado com o pai do Gonçalo. O Gonçalo também tinha uma irmã chamada Gracinda Ramírez, mas que possuiu o apelido de Gracinha. E essa irmã, ela era casada com José Barrolo e morava na cidade de Oliveira, né? Que era aquela que tinha governo, né? Que era um pouco mais evoluída do que a cidade onde o Gonçalo morava. A vila, né? Que era a que ele morava. E o marido da irmã estava muito rico, então ela estava garantida financeiramente. Quando era jovem, a Gracinha, ela foi apaixonada por um antigo amigo de Gonçalo, chamado André Cavaleiro. O André, ele entrou para a política muito cedo e se correspondia sempre, visitava ali a família da Gracinha. Quando a família achou que ele ia, então, assumir o compromisso, se casar, o que o cavaleiro vai fazendo? Ele vai se afastando, vai mudando para Lisboa, para outra cidade, para outra, para outra. E aí, esse provável compromisso, ele é rompido. O que, para a época, era uma vergonha, uma vergonha e uma desfeita. Não apenas a moça, né? Mas a família. Então, nesse momento, o que o Gonçalo faz? Ele corta relações com o cavaleiro. E isso, dela ter tido esse namorico com o cavaleiro, isso é abafado, vira um segredo. E nem o Barrolo sabe disso, o marido da Gracinha, né? E ele fica ali meio sem saber por que que o cavaleiro e o cunhado dele não se dão. Nessa época, o André Cavaleiro, ele vira governador por Oliveira. Como tinha sido o pai de Gonçalo, o que faz o Fidalgo da Torre, o Gonçalo, ficar ainda mais irado. Ele começa, inclusive, a escrever contra o cavaleiro no jornal da cidade, assinando sob o pseudônimo de Juvenal. Aliás, é uma prática que já era do seu pai. Então, todo mundo já meio que desconfiava quem era o tal do Juvenal. Um fato que parece irrelevante, mas vai ter importância para mostrar o caráter do Gonçalo, é que ele tinha arrendado uma parte de suas terras a um lavrador chamado José Casco. E esse José Casco era considerado um homem sério, trabalhador. E o Casco tinha oferecido um valor menor que o Gonçalo queria, mas o Gonçalo queria, estava resolvido, como ele estava sem dinheiro, aumentar o valor do arrendamento. E ele queria 950 mil réis. O José Casco foi e voltou várias vezes, fez outras propostas, até que, finalmente, o lavrador chegou ao valor pedido pelo Fidalgo, pelo Gonçalo, e ambos fecharam o acordo de arrendamento com um aperto de mão, como era um costume da época. Não existia contrato assinado, nada disso. Entretanto, alguns dias depois, apareceu na propriedade um outro lavrador e ofereceu mais dinheiro para o Gonçalo arrendar. O Gonçalo simplesmente disse ao novo lavrador que ele não tinha acordo nenhum com o José Casco e fechou com esse lavrador. Estou contando tudo isso para vocês perceberem o caráter de Gonçalo. O José Casco, claro, fica uma fera, né? E chega a ameaçar o Fidalgo, que era uma coisa muito impossível para a época, né? Mas o Gonçalo reclama dele para a polícia e o lavrador vai preso. E enquanto ele está preso, a mulher do casco, do lavrador, ela vai com os filhos debaixo de chuva, pedir ao Fidalgo para libertar seu marido. E o Gonçalo, ele atende. E aí é um outro Gonçalo, porque ele vê que o menino está com gripe, está com febre, e ele fala para ela deixar o menino ali, até o menino sará. Então, é quase uma contradição. Por um lado, ele não tem palavra. Por outro, tem a generosidade de se importar com a criança. A criança está dormindo, ele vai lá, cobre a criança, manda preparar um caldo. Então, é muito engraçado este personagem. E a história continua. Ao mesmo tempo em que vamos lendo sobre a história do Gonçalo, nós vamos lendo também a novela que o Gonçalo está escrevendo dos seus antepassados. Essa novela, ela é violenta, cheia de mortes, né? E essa violência, o Gonçalo enxergava como atos de bravura dos seus antepassados. E ele se acha menor do que esses antepassados, porque ele não pratica tais atos, né? Ele não se acha capaz de tais atos. O romance, então, vai sendo construído de uma forma muito interessante, porque a cada feito heróico do ancestral, principalmente ali o truquezindo, né? O Gonçalo pratica um ato de covardia. Então, o Eça vai fazendo esse contraponto entre os antepassados e o Gonçalo. Apenas depois que o Gonçalo tem um sonho com seus antepassados, e dizendo que ele era capaz, e de enfrentar na estrada um rapaz que sempre gozava dele, né? A palavra é gozar, né? É que o Gonçalo reage, e ele se acha, então, nesse momento, capaz de ter atos de coragem. Mais tarde, o deputado chamado Sanches Lucena, ele morre, e ele deixa uma bela viúva chamada-se Ana. O Gonçalo, ele até pensa em se casar com a tal Ana, pra poder entrar no dinheiro que seu marido havia lhe deixado, que era bastante. Mas ele fica sabendo que a Ana tinha tido um amigo, o Tito, que é um amigo do Gonçalo, conta isso pra ele, e aí, naquela época, isso era muito grave. Então, seus outros amigos, o Tito, o Videirinha, que era um tocador de violão, e o João Gouveia, que era o administrador ali de Oliveira, não era o governador, era o administrador, falam pra ele concorrer à vaga que ficou aberta de deputado com a morte do Lucena. Mas, pra isso, o Gonçalo precisaria reatar com o governador, que não vamos esquecer, era o seu desafeto, o André Cavaleiro, que, além de ser seu inimigo pelo que ele fez ali com a sua irmã, ele também não era dos partidos dos regeneradores como o Gonçalo. Ou seja, o Gonçalo teria que ir contra a sua crença política e, ainda por cima, perdoar o que o Cavaleiro havia feito com a sua irmã. Gracinha! E ainda correr o risco do Cavaleiro se insinuar para ela, porque ele já tinha visto que ele passava na frente da casa da irmã e deixava uns olhos compridos, né? E os dois se tornarem amantes. Então, era bastante coisa, mas, mesmo assim, ele se humilha, vai lá conversar com o Cavaleiro, dando um jeito de ser seu candidato para a eleição de deputado. Depois disso, o Cavaleiro e ele, então, se aproximam. O governador passa a frequentar a casa da irmã, da Gracinha e do marido, né? E, um dia, quando o Gonçalo chega à casa da irmã, sem avisar, e vai dar uma volta pela propriedade, ele ainda escuta a irmã e o Cavaleiro ali trocando beijos, abraços e sabe lá o quê mais, porque, na hora que ele escuta isso e ele sabe que ele tem culpa, ele volta correndo para a torre, né? Então, o tempo todo, o Gonçalo sabe que ele é culpado de muitas coisas, que ele faz coisas erradas, mas ele está sempre buscando como se desculpar. Inclusive, no caso da irmã, né? Ele diz que a culpa não é dele, que a culpa é da irmã e que a culpa é do Cavaleiro. No fim, o Gonçalo realmente é eleito deputado e ele percebe que todos os donos de terra e também a gente simples da sua região, onde ele tinha ali a propriedade, tinha votado nele porque o conhecia, porque o admirava simplesmente pela tradição da sua família. E isso, ele, ao perceber isso, ele percebe também que ele não precisava ter feito nada errado, ele não precisava ter feito, ele não precisava ter reatado com o Cavaleiro, né? Ele não precisava ter posto a irmã em uma situação complicada. Ele podia ter tido a coragem de disputar a eleição por si próprio. Também, a sua novela é, enfim, publicada e ela faz um grande sucesso. Então, ele realmente se torna uma pessoa conhecida. Como deputado, ele vai para Lisboa assumir o cargo, mas depois de um ano, inexplicávelmente, a gente imagina que ele fica cheio da vida na corte, ele renuncia e embarca para a África, onde vai ficar muito rico explorando terras. Exatamente o que ele pregava do neocolonialismo quando ele ainda era estudante de Coimbra. E essa parte da África, ela foi adicionada depois pelo Oeste de Queiroz. E por quê? Porque estava tendo uma disputa que estava ali acontecendo naquele momento, verdadeira, entre Portugal e Inglaterra pelas colônias. Então, ele encaixa ali um assunto que estava na pauta do dia. Há um trecho ali, nesse momento, que deixa claro como Portugal tratava as colônias. Quando a irmã de Gonçalo, a Gracinha, ela diz pesarosa para um amigo de Gonçalo que talvez ele tenha de vender as terras na África que deram tanto trabalho nesse tempo que ele ficou lá para ganhar dinheiro. E que o amigo João Gouveia rebate dizendo, abre aspas, Quais trabalhos, minha senhora? Era desembarcar ali na areia, plantar umas cruzes de pau, atirar uns safanões aos pretos. Essas glórias de África são balelas. Então, olha, ele mostra como Portugal enxergava os povos originários das colônias. Que é horrível, né? O livro termina com sua irmã e os empregados arrumando a casa para receber o Gonçalo e o seu fiel empregado, que era o Bento, que voltam a Portugal quatro anos depois e seus amigos estão ali conversando sobre o Gonçalo. O amigo Titó, que era muito próximo, ele diz que o Gonçalo tem talento e muita raça, o que o salva dos defeitos. O Titó diz, referindo-se ao amigo Gonçalo, abre aspas, eu sou amigo do Gonçalo e dos firmes, mas não o escondo nem a ele, sobretudo a ele. Muito leviano, muito incoerente, mas tem a raça que o salva. Então, esse é um amigo dizendo sobre o Gonçalo. Já o padre Soeira diz que ele tem bondade, mas é leviano, descuidado, que tem defeitos, que tem culpas que esqueceu, mesmo o dever e que ofendeu a lei. E, por fim, um outro amigo, o João Gouveia, diz que tem pensado muito sobre o Gonçalo e diz aos outros amigos que Gonçalo se parece com Portugal. Então, esse fim ali é bem interessante. Vamos à análise. Começamos pelo título. Apesar da propriedade ser importante na história, a ilustre casa de Ramírez é uma referência à família Ramírez. Era muito comum, naquela época, utilizar casa meio como um substituto de família, porque eram famílias nobres, tinham uma grande propriedade, né? Então, é importante ali você saber que eles usavam casa mais o sobrenome da família. Se percebermos a intenção do autor de comparar o Fidalgo Gonçalo a Portugal, é fácil perceber também que ali era a casa, né? É a casa do povo, é o país, é a nação. E as características principais que ambos possuem, Gonçalo e Portugal. Portugal é um país antigo, como a família Ramírez. É um país que viveu momentos gloriosos, como a época das navegações, do mesmo modo como os antepassados de Gonçalo. E ambos países, ambos viviam dessa glória que já estava lá no passado. Se Gonçalo, por um lado, é generoso e trata as pessoas comuns com simpatia, por outro lado, ele é covarde, fraco, sem caráter, que dá sua palavra e depois diz que não deu, que usa de plágio, que muda de opinião e convicções em benefício próprio, como muitas vezes, ao longo da história, Portugal também o fez. Eu não vou entrar aqui na história de Portugal, mas é bem interessante fazer esse paralelo que o Eça faz. Não é um livro de crítica tão explícita como as que fazia Eça, no início da sua carreira, principalmente nos artigos de As Farpas, o próprio nome já era farpa, era para cutucar mesmo, ou em outros romances. Mas isso não quer dizer que não seja um livro que critica abertamente Portugal. Até reconhece que Portugal tem alguma simpatia, alguma generosidade, um passado glorioso, mas também tem vários problemas. A ditadura de Salazar, quando comemora os 100 anos de Eça de Queiroz, em 1945, quer fazer parecer para a população que A Ilustre Casa de Ramírez é um livro patriótico. E isso, claro, não é verdade, é um erro, né? Mas é muito comum a gente observa isso feito pelas ditaduras que querem mudar as narrativas a seu favor. E quem não leu o livro acredita que isso é verdade. A Ilustre Casa de Ramírez mostra os graves problemas que Portugal tinha, repousando sobre a glória de um passado que não existia mais. E você tem de saber também que é um romance da maturidade do Eça. Então, o escritor, ele não precisava fazer críticas tão duras como ele fazia no início da sua carreira. Ele podia usar de uma ironia fina, né? Que é essa de comparar o Gonçalo a Portugal, ao invés dessas palavras mais duras, mais explícitas. Note que em nenhum momento o Gonçalo, ele se regenera. Ele continua sendo um tipo fútil, muito mais preocupado consigo próprio, egoísta, mesquinho, mesmo que de vez em quando ele tenha ou ele praticasse alguma boa ação e fosse gentil com as pessoas. Se ele era, o Gonçalo, o retrato de Portugal, como imaginar que esse livro fosse um livro que enaltecia a pátria, enaltecia o nacional? Muito pelo contrário. Olha o que as ditaduras tentam fazer. Então, são duas coisas que você tem de guardar. É um romance realista, tá? Esse é fundamental. E é um romance de crítica, principalmente a crítica política e a crítica aos velhos valores burgueses e a uma elite que queria manter todos os privilégios do passado. Então, ele critica tudo ao mesmo tempo. Ele critica essa nobreza, essa elite, ele critica Portugal e ele critica a família quando ali tem a história da irmã, né? E dessas coisas que não podem ser ditas. Quanto à narrativa, ela é feita em terceira pessoa por um narrador que não desgruda do Gonçalo. Ele só nos mostra o que o Gonçalo vê e sente. E somente ao final, quando os amigos estão conversando, a irmã está arrumando a propriedade para recebê-lo, o Gonçalo não está presente. Então, nesse momento, o narrador em terceira pessoa está sozinha. E eu creio que isso é proposital para mostrar, associar o Gonçalo a Portugal. Porque se houvesse ali a sua presença física, ele poderia concordar ou discordar de tal associação. Gonçalo é, na visão do grande professor Antônio Cândido, um dos melhores personagens do Eça de Queiroz. Aquele que traz maior complexidade, porque tem muitas facetas, inclusive um lado bom e um lado ruim. A linguagem de Eça, eu já falei no início, não é uma linguagem fácil, coloquial, pelo contrário, é uma linguagem trabalhada com muitos advérbios e construções mais sofisticadas. Quando você for ler, você já vai ler preparado, que você precisa ter paciência e saber que a leitura não é nenhum bicho de sete cabeças, mas também não é uma leitura corriqueira, é um livro que tem mais de 100 anos. Por isso que eu falei que seria bom se você se utilizasse de uma edição do português brasileiro, porque vai ficar mais fácil. E por fim, há também a figura da metalinguagem, ou seja, é um romance dentro de outro romance, como é o caso da novela que o Gonçalo está escrevendo, que é o Gonçalo que depois vai ser publicado. recomendo que você assista este vídeo e todos os outros de vestibular que tem aqui no canal novamente, antes de qualquer prova, para relembrar, e assista os vídeos que falam da obra de Esther de Queiroz. Eu vou deixar todos os links na descrição para você, para ficar mais fácil para você, e você vai então formando um painel completo do escritor. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.com.br deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida pode perguntar também que eu tenho o maior prazer em lhe responder. Até o próximo vídeo.